Dos dois lados, todo mundo sabe que a partida não vai ser nada fácil. Vai ser um jogo extremamente difícil, a nossa equipe tem que fazer um jogo bastante inteligente, porque sabemos que a gente tem que fazer um bom resultado aqui para tentar a classificação lá em São Paulo. Vai ser um jogo muito, muito difícil, né? É uma equipe de extrema qualidade, não é porque está na segunda divisão, caiu na segunda divisão vai ser um jogo fácil, pelo contrário. No Goiás, a dúvida é na lateral esquerda. O técnico Arthur Neto não vai contar com o titular Diogo, que pertence ao tricolor paulista e não pode enfrentar seu clube de origem. Classificado para as semifinais do campeonato goiano, o time Esmeraldino afirma que não vai priorizar nenhuma das duas competições. Nas duas competições o Goiás vem bem. O Goiás terminou a primeira fase do campeonato exatamente igual ao primeiro colocado, em número de pontos. Então, o Goiás não ficou atrás de ninguém em número de pontos. Na Copa do Brasil, o Goiás vem fazendo uma campanha muito boa também. Os dois adversários que ele enfrentou, ele conseguiu passar sem ter necessidade de jogo de volta. Então, o aproveitamento foi muito bom. As duas competições são muito importantes para o Goiás. E cai agora numa reta decisiva, onde a gente não pode escolher adversário nem competição. Eu não escolho. Já o São Paulo entra em campo sem o Meia Lucas, que está suspenso. E sabendo que enfrentar o Goiás no Serra Dourada vai ser difícil, já que nas duas últimas partidas do time goiano, a estratégia do Tricolor é não levar gols. Se nós fizermos algum gol fora nessa quarta-feira, vai ajudar bastante o jogo de volta. Mas também não podemos tomar. Mas, sem dúvida, o gol fora ajuda bastante.